Jogaralho! Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Olha o Afonso Digital gritando aí, porque nós estamos no... Jogaralho! Esse aí, seu Afonso, o teu bigode no digital é diferente, não é mais para baixo, né? Ele fica levemente mais para baixo, inclusive a temperatura desse jogaralho também está para baixo! Porque nós estamos jogando The Division. Ubisoft apresenta Máquina Solífera. Apresentando Anderson Gaveta como Sargento Mortog e Afonso Solano como Sargento Riggs, versão brasileira Jogaralho. Por Sargentos, Mortog e Riggs são chamados para impedir uma venda de drogas. Meu Deus, Mortog! Chegamos, Riggs! Você precisa trabalhar um pouco a sua freada, veja o que você fez. Mortog, estamos prestes a enfrentar uma das gangues mais perigosas de Nova York. Você se lembra do nome dela? Lembro! Chimichurri! São os Chimichurris! 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 São perigosíssimos! Rápido, Riggs! Um milhante se aproxima! Pimba! 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 Se posicione! Eu vou me posicionar para a direita! Cuidado vocês aí, milhante! Os tiras estão aqui! Pimba! 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 Aí eu procurei de uma explosão dos anos 80. Isso me lembra aquele natal de 1984, onde nós enfrentamos toda a máfia ideológica de... AH! Meu Deus, eu estou morrendo! Não! Mortog, cuidado! O Bel şunu dançou uma macarena à PAI. É isso mesmo! Meu Deus, Mortog! Vejos só esses rapazes, eles não devem ter mais do que 20 anos! A criminalidade me deixa sem palavras. Você me lembra levemente o PC Siqueira com cabelo branco? Antes ou depois da cirurgia? Não sei, você está de óculos. É, por isso... O meu cabelinho não é cabelinho, se bem que eu estou agora com o cabelinho tingido de youtuber Felipe Neto. O corte é do Afonso Solano, o maior escritor do Brasil, não sei se você conhece os... Eu não conheço, fale para mim, que livros maravilhosos ele escreveu. São livros eróticos sobre um espadachim bem dotado. E uma espadachim de ébano que quando sua, as mulheres e os rapazes ficam loucos em Curgala. Veja à direita, Mortog. Eu vejo, sabe o que eu estou vendo, Riggs? O quê? Eu vejo um pequeno losango laranja. Que objeto estranho é esse flutuando acima da... Ah, estacionamento. Parece que temos que seguir por aqui, Mortog. Espere um pouco, Mortog, isso não me cheira bem. Nesta garagem, repare que ninguém veio perguntar para nós onde está o nosso carro. Ornel, abaixe-se, Mortog. Eu vejo diversos meleantes à nossa frente. Eles nos viram rápido, Riggs. Vamos sentar o couro deles. Oh, meu Deus, eu estou com a luz vermelha. Estou vendo tudo vermelho. Será sangue? Será ódio? Será maconha? Será maconha? Riggs, você está bem? Eu estou bem. Parece que os meleantes foram derrotados. Sabe, Riggs, eu estou sentindo negociação russa. Eu também. Parece que é um trabalho do nosso arco inimigo. Oh, não. Você está falando de Dmitry, o cortador de pênises? Meu Deus, se este for um trabalho de Dmitry, nós estamos perdidos. Esse é o momento em que eu me afasto de você dramaticamente para filosofar sobre o que está prestes a acontecer no episódio. E eu ando para ser enquadrado aqui no seu ombrinho. Não fique assim, Riggs. Mortog, eu achava que Dmitry estava morto. Você se lembra de nossa última missão contra ele? Eu não sei, estamos próximos demais. Estamos na distância de um beijo e isso me incomoda. Pronto, podemos falar agora. Meu Deus, então isso não é um trabalho dos Timmy Cherries, mas sim de Dmitry, o cortador de pênises. Toda vez que você fala isso, me dá um certo nervoso. Sem esse objetivo. Mortog, eu entrarei em contato agora com o capitão do precinto. Alô, capitão. Aqui é Riggs e Mortog. Alô, capitão, câmbio. Me relaciona, homem. Fala logo. Eu pedi para você se encontrar num dono que para mim tem uma hora. Capitão, controle. Sua estômago, pois parece que os Timmy Cherries não estavam no comando da operação, mas sim parece ser uma obra de Dmitry. Ô diabo. Isso. Dmitry. Minha nossa senhora. Isso é um absurdo. Dmitry. Exato. Parece que ele está de volta, capitão, mas não se preocupe. Eu e Mortog somos os tiros para o trabalho. Eu quero a cabeça de Dmitry lá de cima, na minha mesa, daqui a uma hora. Entendido? Sim, senhor, capitão. Sim, senhor. Está perigo, Iax. Olha, olha lá. Riggs, Riggs, Riggs. Silêncio, olha lá no fundo. Oh, não. Parece que são dois, Mortog. Ouça o que eles estão falando. Ué, que nem esse trabalho aqui não está prestando, não. As pernas doidas vão dar de cagar. Ô, Demar, bem que te falei que não ia dar acesso aqui. Trabalhar para russo, rapaz. Quem é que trabalha para russo hoje em dia? O absurdo foi você que me meteu nessa furada aqui, ó. Mas dizem que o salário é bom, né? É que tem 60 dias que você está trabalhando e soltou uma porrada. Pelo menos você vai ganhar dinheiro para fazer a operação aí nessa voz de jumento drogado, né? Rapaz, minha voz não é nada errado. Pô, César que fica reclamando minha voz. O sorriso, eu estou com fome. Trouxe alguma coisa aí de casa, na marmita. Eu não trouxe nada não. Eu trouxe aqui um arroz e feijão. Aí, pinta ruim pra caralho. Jô, Wilson, você não acha melhor a gente virar? Ao contrário, para poder ver, os inimigos podem estar chegando à polícia. Mas o chefe falou para a gente olhar para a grana. A grana está ali, ó. Eu estou apontando a acima aqui, ó. Olha a grana. Rápido. Mortog, você pode me ouvir? Eu estou sussurrando. Sim. Eu vou jogar minha granada. Atenção para o toque de cinco granadas. Um, dois, quatro, três, dois, boom. Pim, pim, pum. Ai, desgosta. Mortog, aproxime-se. Parece que nós derrubamos eles. Foi impressionante. Bom trabalho, Riggs. É sempre uma honra servir ao seu lado, meu companheiro. Oh, não. Veja, Mortog. O quê? Um grande símbolo laranja está piscando aqui dentro? Eu estava me referindo a esses pobres policiais que estão presos. Oh, meu Deus. Ei, caras. Ei, caras. Finalmente vocês nos encontraram. O Dmitry nos prendeu aqui e estava prestes a cortar nosso pinto. Ninguém vai cortar o seu pinto. Não soube a nossa vigília. Rápido, Mortog. Eu vou soltá-lo. Sim. Vou abrir a porta para que eles possam soltar. Eu encontrei. Estou acessando o mainframe central. E vão abrir... A porta abriu. Oh, meu Deus. Estou livre. Obrigado, rapazes. Vamos fazer uma boa recomendação ao capitão. Em nome de vocês. Tenham um soco no Dmitry por nós. Veja, Mortog. Parece que nossa operação foi parada nas notícias. Uma operação policial parece estar devastando Nova York. Aparentemente o gangster Dmitry, o cortador de pênis, está à solta e os policiais estão à sua casa. Estou aqui com o senhor Francisco para saber o clima do momento. Eu vim para Nova York para fazer copos na direita nessa coisa maravilhosa. Não quero cabiseta do dólar. Não quero pinta desse paro não. Estou fora. Erra para a porra. Perfeito. Bom, a situação está tensa por aqui. De volta para você, Bonner. Parece que até os turistas estão sendo afetados por Dmitry. Isso não podemos deixar isso acontecer, Mortog. Meu Deus, a economia precisa seguir, Riggs. Então vamos prosseguir com a missão. Pela economia, Mortog. Pela economia. Pelos turistas. Pelos outlets de Nova York. Pelos outlets. Temos um amigo aqui. Oh, meu Deus. Olha se não são os policiais mais adorados de Nova York. Eu realmente adoro eles. Eu tenho um pôster deles em casa, sabia? Realmente eu gosto muito deles. Eu estava sendo irônico porque eu sou aquele personagem do filme que não gosta dos heróis. Eu também estava sendo irônico. Eu estava só vendo se você, né? Eu estava testando você. Claro que eu odeio eles também. Eu odeio, odeio muito. Vou fazer uma clássica abordagem policial. Polícia, parado aí! Mãos ao alto! Mãos ao alto! Os seus dias de crime acabaram. Ai, caralho! Ai, ai! Mortog, ele está resistindo à prisão. Ele resistiu. Ele está resistindo a tiros, Riggs. Estou morrendo, Riggs. Minha visão está turva. Mortog! Nesse momento... Mortog, eu preciso de sua ajuda, Mortog. Rápido, eu estou aqui atrás. Eu preciso de uma injeção sua. Calma, calma, eu estou morrendo. Meu Deus, onde está? Eu corri. Não, Mortog. Não, Mortog. Podemos ajudar um ao outro? Riggs, eu estou com uma dor no pâncreas. Eu também. Riggs, olhe para mim. Olha para mim, seu desgraçado. Não vai embora, Riggs. Diga para minha família, que eu os amo. Não, diga você é minha, Mortog. Não, você é minha. Eu estou morrendo primeiro. Diga minha. Não, Riggs. Droga. Malditos sejam. Malditos sejam. Diga a minha família, Mortog. Diga que... Espero que não tenha família. Todos morreram. Eu sou um herói dramático que não tem família, Mortog. Você que tem família. Eu estou sarrando você enquanto você está morto. Quanto eu tenho honra. Morri em cima de você, Riggs. Trinta minutos depois. Mortog, ainda bem que tinha uma enfermaria ali embaixo, apostos. Ora, ora. Se não são os melhores policiais da cidade de Nova York. Outra vez com esse cara falando isso. Parece que ele está preso em um ciclo. Dessa vez eu não vou puxar, saca. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Polícia, parados. Sabe, eu quero entender por que sempre começamos a palavra com sabe. Porque nós estamos dublados. E na dublagem você precisa de uma palavra de ligação. Mortog, atrás dessa porta está um dos maiores mafiosos russos da história do mundo. Dmitry Baryshnikov. O cortador de pênis. Eu não sei se estou pronto para essa batalha. Preciso me aquecer. Preciso me aquecer. Estou pronto o suficiente para enfrentar agora ele. Mortog, se acalme. Se acalme, Mortog. Homem, pelo amor de Deus. Você é um sargento da polícia condecorado. Prepare-se, Mortog. Música tema. Vamos lá. E agora? E agora, Riggs? Mãos ao alto. Vocês estão presos. Já comecei a tirar, Riggs. Eu sou defoto. Rápido. Cuidado com a granada. Granada, Riggs. Cuidado, Riggs. Não, eu sou do bem. Ai, meu Deus do céu. Veja, Mortog. É Dmitry. Ali. Você é snowfall, me capturado. Eu sou o Dmitry, eu vou cortar seus pênises. Meu Deus. Sinto, sinto. O freio encolheu ainda mais, Riggs. Eu vou cortar seus pênises, damn cops. Eu vou cortar seus pênises. Sim, de Rússia. Eu vou mandar seus pênises para a Rússia para a minha mãe para beber. Que diabos desse cara só quer pênis? HIDE YOU COWARD AMERICANS. Dmitry! Caixa, Dmitry! Seu miserável! Veja, Mortog. Dmitry ainda está vivo. Será que devemos interrogá-lo? Malditos policemen americano. Cof, cof, cof. Sabe, Mortog. Se Dmitry ficar vivo, teremos uma papelada e tanto para entregar ao capitão. É verdade. Tenho uma solução melhor. Você está pronto, Mortog? Já estou tirando, meu querido. Seja bem-vindo aos anos 80, Dmitry.